Funerária Central. Há mais de 30 anos, especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento. 9 80 65 3458 ou 9 83 15 77 66. Funerária Central. Carinho e respeito em primeiro lugar. Olá, seja bem-vindo ao Expresso de Notícias desta segunda-feira. Saiba agora direto da redação da Lagoa TV as principais notícias do país e do mundo. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, começou um pente fino nos benefícios previdenciários, como pensão por morte e aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. O INSS informou que pode analisar até 3 milhões de benefícios nos próximos 18 meses. Garantia da empregada doméstica pelo Ex-Social, mas se confundiu com o sistema. A solução foi contratar um contador para emitir a guia. A burocracia custou caro, R$ 85 por mês, um quarto do valor devido com o encargo trabalhista. Desde que lançaram esse Ex-Social, eu tentei acessar e não consegui. Aí me indicaram um escritório de contabilidade e, para tanto, ela me emitiu essa guia todo mês. O governo federal vai modernizar e simplificar o sistema do Ex-Social. Os empregadores não precisarão mais preencher tantos dados. A medida faz parte da Lei de Liberdade Econômica, que deve estimular a iniciativa privada e promover o crescimento econômico. A medida provisória está em vigor desde abril deste ano, quando foi editada pelo governo federal. Mas, para se tornar uma lei permanente, ela precisa passar pelo Congresso Nacional e acaba de ser aprovada em uma comissão mista do Senado e da Câmara. Originalmente, o texto tinha 19 artigos, mas os senadores e deputados fizeram mudanças e o projeto de lei, que agora deve ir a plenário, ficou com 53 artigos. A Lei de Liberdade Econômica atua em diversas frentes. No campo trabalhista, está a emissão eletrônica da carteira de trabalho e a liberação para funcionários trabalharem aos domingos, com a garantia de folga, em pelo menos um domingo por mês. No âmbito administrativo, a lei passa a conceder a isenção de exigência de alvarás e autorizações para atividades econômicas de baixo risco e a prevalência de acordos firmados em contratos, entre duas partes, que não permitem contestações posteriores na Justiça. Para esse professor de Direito, além de incentivar o crescimento econômico, a lei trará mais segurança jurídica. A medida provisória, que deve se transformar em lei, automaticamente possibilita que haja maior liberdade na condução das atividades negociais. As certidões de óbito e nascimento não terão mais prazo de validade. O anúncio foi feito pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em reunião com parlamentares. De acordo com o presidente, trata-se de uma medida simples, mas que facilitará a vida dos brasileiros. Medida para ajudar o povo. Vocês sabiam que o atestado de óbito tem prazo de validade? Seixão de nascimento tem prazo de validade? Então, olha só, quem precisa de um documento desse, pega aí o pai, o avô, que faleceu há algum tempo, e precisa desse nome em algum local, tem que tirar uma nova certidão de óbito. Uma nova certidão de nascimento pra vocês mesmos. Com toda a certeza, os senhores têm dezenas, centenas de situações que a gente pode ajudar o povo brasileiro. A produção de grãos no Brasil deve chegar a 240 milhões de toneladas. É mais um recorte da série histórica. A previsão de crescimento é de 5,7%, o que representa 13 milhões de toneladas acima da safra 2017-2018. Representam um acréscimo de 1,8 milhão de toneladas acima do levantamento anterior. A expectativa de área plantada é de quase 63 milhões de hectares. A soja, principal produto de exportação do agronegócio, tem previsão de queda de 3,6% na produção em relação ao último levantamento. Já o milho segunda safra, a previsão é de que a colheita seja de 72 milhões de toneladas. Este foi o Expresso de Notícias desta segunda-feira.